Olá estudantes do nono ano, neste vídeo nós falaremos sobre os ácidos e as bases, um vídeo de aprimoramento de conteúdos. Para início de conversa, você já viu em alguns produtos aí, shampoos, produtos de maneira geral na sua casa, essa frase, pH neutro, é muito comum em detergentes, sabão, shampoos, sabonetes líquidos. O que isso significa afinal? Qual a importância dessa informação? O pH é uma condição, uma característica de todas as substâncias que diz o quanto ela é ácida ou básica, por isso que é importante esse termo ali na embalagem. Então essa escala de pH que a gente diz, ela vai medir a acidez ou a basicidade das substâncias. Essa escala vai de 0 a 14, então no 7 é o que a gente considera uma substância neutra, até o 7 são as ácidas e de 7 a 14 são as substâncias básicas. Como que a gente sabe então reconhecer quando uma substância é ácida ou básica? Podemos utilizar essa escala de pH e usando indicadores ácido-base, substâncias que vão reagir com o produto pela cor, a gente consegue chegar à conclusão se ela é ácida ou se ela é básica. Por exemplo aqui, pilhas, o limão, o vinagre, o café, refrigerante, são ácidas. Então elas misturadas com o indicador apresentam essas tonalidades aí que vão do vermelho, rosa até o laranja. Aquilo que é já considerado neutro, vai apresentar uma tonalidade meio verde ali em contato com os indicadores. E sempre que os produtos forem básicos, ao misturar o indicador ácido-base, eles vão apresentar colorações que vão de azul até tons de roxo escuro. Então você pode fazer um indicador caseiro e testar as substâncias chegando então a essa conclusão. Mas afinal, o que são ácidos e bases então? Quimicamente falando, os ácidos são aquelas substâncias que em água liberam íons H+. Enquanto as bases são substâncias que em água liberam o íon hidroxila, que é o íon OH-. Isso foi definido quimicamente por Arrhenius. E aí quais as características deles então? Os ácidos têm um sabor azedo, enquanto o das bases é um sabor mais adstringente. A capacidade dos dois é bacana, essa característica que eles têm, que os dois, tanto os ácidos quanto as bases, dissolvidos em água, têm essa capacidade de conduzir, permitir a passagem de corrente elétrica. E quanto as utilidades? Tanto os ácidos quanto as bases fazem muito parte do nosso dia a dia. Aqui nós temos alguns exemplos de ácidos e de bases que quase todo mundo conhece, que já viu aí, ou até mesmo que tem em casa. Neste vídeo, nós falamos sobre os ácidos e as bases, as características, as utilidades e o conceito químico dessas funções químicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau! 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 Tchau!